Música Milho 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 Olha como é bonito Goiás Perto de Rio Verde Plantação de milho Pra tudo quanto é lado Só tem milho, 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 e nós, no meio da plantação. O caminho foi muito difícil, mas vale a pena. É uma cachorrinha pequena, mas a grande está lá. Desce, 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 desce. Eu não lembro o nome. Tem que escrever aí, não sei o que, do Rio Preto. Parece que tem mais água, né? Eu acho que é o vento. O vento traz ela pertinho. Lindo. Tomou um banho de cachoeira, porque o vento bateu. A menina chegou todinha molhada. Oi. Você já olhou para cima aqui para ver? Olha para cima onde você está. Olha que doido. Tem uma formação aqui. E a gente está debaixo de um... como se fosse um terraço, ó. E vamos... A trilha para lá. Caminho de volta. Chegamos aonde, Patrícia? Na escada. Cadê a escada? Deixa eu mostrar aí. Não é tão ruim a escada, né? Não, só um pouquinho de perto. Deixa eu ver. Cadê? Olha só. Quantos degraus? 80. Ah, eu estou mostrando só o primeiro lance da escada. Tem dois lances, né? O segundo lance não dá nem para ver. Deixa eu descer. Eita, mexiga. Espera aí que eu vou cair. O segundo lance está lá. Agora sim dá para ver o segundo lance lá em cima aqui, ó. E para o lado de cá, uma pequena ribanceira. Vamos lá subir. Ó, eu estou filmando com o celular no ângulo reto. Eu vou chegar aqui perto. Para vocês terem uma ideia da inclinação. E esse aqui é o ângulo reto. Agora eu vou inclinar o celular para vocês verem. Puta merda. É muito inclinado. Imagina aí isso aí daqui, os patos com eles. Quantos? Não? Não há nada. Não há nada. Não há nada. plugins novos. Não há nada. Não há nada. A CIDADE NO BRASIL